Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Ocampos, acompanho vocês aqui no Grão AB para preparação para a primeira fase em processo penal, para a gente gabaritar processo penal e nessa primeira dica aqui a gente vai conversar sobre arquivamento do inquérito policial. É um tema novo, foi julgado recentemente pelo STF e pode aí vir na sua prova porque a FGV também gosta de cobrar o tema de inquérito policial. Então vamos aqui para algumas lembranças, algumas dicas importantes para vocês. Me acompanha aqui na tela, olha só, sobre o arquivamento do inquérito policial eu quero lembrar você o artigo 17 do Código de Processo Penal. O delegado de polícia, ou seja, a autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito policial. Lembra das características do inquérito policial? Dentre elas nós temos a indisponibilidade. Então o delegado de polícia quando ele instaura o inquérito, ele está promovendo as diligências, ele não vai arquivar, ele vai relatar e enviar para chegar lá nas mãos do órgão acusatório lá no Ministério Público. Então na sua prova, se no enunciado disser que o delegado de polícia poderá promover o arquivamento do inquérito diretamente, isso estará errado. A quem incumbe, a gente tem que lembrar, a quem incumbe fazer essa promoção de arquivamento? O Ministério Público. E aí eu chamo a sua atenção o nosso novo artigo 28, ele foi mudado pela Lei 13.964, o STF julgou o artigo 28 constitucional, então é de leitura obrigatória por vocês, vai estar lá na sua prova. Vamos dar uma olhadinha nele aqui? Olha só o que diz o artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos, é o Ministério Público, ó, que tem relação com o arquivamento. E agora, além do Ministério Público promover esse arquivamento, encaminhando para o juiz, ele tem que fazer duas comunicações importantes. Ele vai comunicar a vítima do fato e ele vai comunicar a autoridade policial. E aqui entra um tópico que pode estar na sua prova. Vamos supor que uma vítima de um crime de ação penal pública contrata você. Ela chegou indignada para conversar com você e falou que o Ministério Público promoveu o arquivamento lá do crime de ação penal pública que ela foi vítima. E ela quer perguntar para você se existe alguma providência que pode ser tomada. Existe e isso pode cair na sua prova. Olha aqui comigo o parágrafo primeiro. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento poderá, no prazo de 30 dias, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial. Então, o que você vai responder para a vítima como advogado? O que você vai responder na sua prova? Que a vítima, ela tem voz. A vítima vai ser comunicada da sistemática de arquivamento do inquérito policial. E a vítima, junto com você que está advogando para ela, o que vocês vão fazer? Vão requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, a instância de revisão do Ministério Público. Então, existe uma medida cabível que pode ser tomada pela vítima. Continuando na parte de inquérito policial, eu quero lembrar para você que é muito comum a FGV colocar no enunciado da prova o motivo pelo qual o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito. Lembra da nossa tabelinha? Olha aqui a tabela que a gente estuda nas nossas aulas. Nas nossas aulas, a gente fala do fundamento do inquérito policial, se faz coisa julgada material e se pode desarquivar. O que a FGV gosta de cobrar? Ela coloca no enunciado que o inquérito foi arquivado por falta de justa causa ou ela coloca por atipicidade do fato. Quando é arquivado por falta de justa causa, gente, é porque faltam elementos mínimos, probatórios de existência do fato, de indício de autoria para que o Ministério Público ofereça denúncia. Então, ele promove o arquivamento. Veja que é um fundamento muito fraco, porque depois podem surgir novos elementos. Vamos supor que surge uma nova prova, uma testemunha, uma filmagem que antes não era de conhecimento. Esse inquérito policial arquivado por falta de justa causa pode ser desarquivado? Pode. Então, conferindo aqui de novo na nossa tabela, a falta de justa causa leva apenas a coisa julgada formal e pode acontecer o desarquivamento. Nesse caso, aplica-se o artigo 18 do Código de Processo Penal e a súmula 524 do STF. Por outro lado, vamos supor que o enunciado da sua questão diz o seguinte, o Ministério Público entendeu que a conduta era atípica, não é crime, não é infração penal. Então, pediu o arquivamento do inquérito. Mesmo surgindo novas provas, esse inquérito policial poderá ser desarquivado? Esse inquérito policial poderá continuar com a investigação? Não. Então, concluindo aqui a nossa tabela, olha só, por atipicidade faz coisa julgada formal e material e não cabe o desarquivamento. Aqui também eu coloco as outras hipóteses faladas pela doutrina e pela jurisprudência, mas essas duas são as que costumam cair na sua prova da FGV. Beleza, pessoal? Então, olha só, aqui nessa dica a gente trabalhou o arquivamento do inquérito policial. E aí, vocês gostaram? Se você gostou, peço para você deixar o seu like, peço para você deixar o seu comentário aí para a professora, inscreva-se no nosso canal para você acompanhar não só essas dicas, mas todas as outras aulas aqui para a nossa preparação para a primeira fase do exame da UAB. Até a próxima dica. Tchau, tchau.